Bom, então esse é o segundo vídeo resumo, continuo usando o Blender 2.71. No primeiro vídeo a gente viu um pouco de como movimentar esse cenário, tanto no teclado quanto no mouse. E agora que a gente já sabe navegar nesse ambiente, a gente precisa aprender como colocar outros objetos aqui e mexer neles. Se eu quisesse mexer nesse cubo aqui, com o mouse e tentar arrastar como um programa comum, não conseguiria. Mesmo o simples fato de o botão esquerdo do mouse não selecionar as coisas é estranho. Aqui no Blender seleciona com o da direita e o da esquerda é reservado para você mudar esse cursor de lugar. Isso é uma preferência que você pode mudar aqui no User Preferences, Input, Left ou Right aqui no Select With. Só lembre-se de depois salvar a sua preferência e vamos voltar. Então agora a gente precisa aprender como mexer nesses objetos na sua cena. Então para demonstrar um pouco isso aqui, está vendo que eu estou em projeção ortogonal aqui que é mais fácil de trabalhar. Estou vendo de cima, vou colocar o meu cursor aqui em Shift A para adicionar Edge mais um cubo. Então eu vou vir aqui, Shift A de novo, para adicionar mais um cubo. Vamos supor que vou colocar mais um cubo. Shift A, cubo. E aqui na frente um Shift A, um cone. Certo? Então esse é o meu cenário visto de cima, de lado, de frente, de trás e o zero, como a câmera está vendo tudo isso. Então se eu dar um F12 para renderizar, essa é a imagem que eu gerei. Se eu dar um F11 para voltar e ficar alternando entre a visão da câmera e a minha visão de trabalho, é isso que eu estou vendo. Então eu tenho aqui 4 quadrados e um cone, eu quero mexer o cone, por exemplo. Eu quero mexer o cone para cima. Então o que eu vou fazer? Aqui do lado eu tenho essas opções, essas operações aqui. Translate, Rotate, Scale. Cada uma delas, o 2Tip já te fala qual que é o atalho de teclado, caso você esqueça. Então o Translate é o G, o Rotate é o R e o Scale é o S. Então o Translate é o G de Grab, né? Então se eu apertar a letra G aqui e movimentar meu mouse, o cone grudou no meu mouse. Então eu consigo movimentar até onde eu quero o cone, achei um lugar bom para ele e eu aperto Enter. Se eu quiser selecionar esse cubo, mexer ele também, G. Agora ele está grudado no meu mouse, eu escolho um bom lugar para ele e aperto o Enter. Se eu pudesse cancelar eu apertaria o Esc. Vamos ver a visão de cima aqui, por exemplo. Pegar esse cara, apertar o G e mover para cá. E isso não vale só para objetos. Eu poderia selecionar, por exemplo, a câmera e eu quero filmar do outro lado. Então eu vou levar a câmera daqui para lá. Se eu apertar o 0, a câmera não está vendo nada porque ela está virada para lá. Então eu vou apertar o R de Rotate e eu vou virar ela para cá. Enter. Aperto o 0, agora a câmera está virada para o outro lado. Entendeu? E da mesma forma que eu fiz isso com a câmera, se eu renderizar uma imagem a partir disso aqui, você vai ver que todas essas faces aqui estão escuras, né? Porque a luz está lá no fundo. Então eu vou apertar o F11 para voltar aqui. E eu quero selecionar essa luz que está ali e apertar o G de novo para mover ela aqui para frente, para essas faces ficarem claras. Então eu vou renderizar agora e está tudo claro, entendeu? Então eu consigo mexer tanto nos objetos quanto na câmera quanto na luz. Apertar aqui o F11 para voltar. Então a gente já viu o G que move, o R que roda e também a gente não viu esse que é o S, que é o que muda de tamanho. É o Scale. Então eu aperto o S aqui. Eu estou mexendo nesse quadradinho aqui. Se eu apertar o S, eu posso deixar ele bem pequenininho ou maior. Então vamos supor que esse é o tamanho do quadrado que eu quero. Eu quero fazer um outro quadrado igualzinho a ele. Eu posso botar o meu... Exatamente aqui eu quero que fique o outro quadrado igual a ele. Aqui, ó. Nessa posição. Aqui. Aqui. Deixa eu pegar o outro lado lá para ficar mais fácil. Aqui. E de cima, tá certo? Então eu quero botar um quadrado ali. Eu poderia apertar o Shift A, colocar o outro quadrado e depois escalar até ficar o tamanho que eu quero. Mas eu quero exatamente desse tamanho. Então eu posso apertar o Shift D, que ele duplica um objeto. A partir daí, esse objeto duplicado, ele fica colado no meu mouse. Aí eu aperto o Enter e coloco ele onde eu quero. Então, duplicar, transladar, rodar e mexer no tamanho, escala. Isso é o que eu tinha para mostrar nesse resumo daqui. Só tem mais uma coisa que eu quero mostrar. Mais duas coisas, na verdade. Tá vendo que aqui a câmera, quando a gente mudou a luz, eu tive que apertar o Render para conseguir ver que estava claro. Se eu quiser ter uma noção de como é que está a luz enquanto eu estou trabalhando, eu posso vir aqui e mudar o Viewport Shading. Mudar o Shading. Eu posso, por exemplo, em Wireframe, para ver só os contornos. Balding Box, para ver só os limites do quadrado de cada objeto. Ou Texture, que ele me mostra já com uma texturazinha e a influência da luz. Então, se eu selecionar a luz aqui, apertar o G para movimentar ela e for movimentando, você vai ver que mesmo antes do render eu já tenho uma certa noção de como vai ficar a luz. Dependendo de onde eu colocar ela. Certo? Isso era uma coisa que eu tinha para mostrar. E a última coisa que eu queria mostrar é isso aqui. Se eu apertei o R, por exemplo, eu estou rodando livremente essa caixa. Só que eu não quero rodar ela nesse eixo. Então, depois que eu apertei o R, o G, o S, eu tenho a possibilidade de limitar essa ação, dessa operação, a um só eixo. Então, se eu apertar, por exemplo, o X, eu vou rodar essa caixa só no eixo X. Entendeu? Se eu apertar o Z, essa caixa vai virar só no eixo Z. Se eu apertar o Y, só no eixo Y. Aí, do jeito que eu quero, eu aperto Enter. Mesmo vale para Scale. Então, aqui, eu estou escalando, aumentando essa caixa proporcionalmente. Se eu quisesse que esse crescimento fosse desproporcional, quero limitar ele no eixo Y, por exemplo, eu esticaria a caixa. E se fosse no X, por exemplo, eu esticaria o outro lado da caixa. Aí, a rotação, eu quero limitar no eixo X também. Entendeu? E assim por diante. Enquanto você está agindo num desses, por exemplo, se eu estou escalando essa caixa, aí eu achei esse tamanho aqui. Bom, essa pop-up aqui, ela fica com os últimos valores da última operação que você fez. Então, se eu quero mexer um pouquinho no X aqui, dessa escala, eu posso mexer ali direto no número. Ou se eu quiser copiar um número, alguma coisa assim. Ou, até mesmo se eu quiser virar isso aqui exatamente em 90 graus, eu posso vir aqui, rotacionar, eu quero rodar 90 graus no eixo X, certo? Então, aqui eu posso ficar rodando até ver no cantinho o valor que eu estou atrás, 90. Ou, rodar para qualquer coisa e depois pegar aqui essa pop-up da última ação e ao invés de colocar o 254 lá, botar 90 aqui. Enter. Ficou exatamente 90 graus. E eu acho que isso finaliza o resumo 2. Até a próxima.